Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo a um vídeo do Whindison Nunes mostrando sua coleção de guitarra. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Bom, no último vídeo, falei que ia mostrar uma guitarra que eu não mostrei ainda. Sabe o que eu tive a ideia? Vou mostrar todas as minhas guitarras, porque todas elas estão imundas. Porque a senhorinha que trabalha aqui em casa, elas têm medo de mexer e quebrar. Eu acho que é até um plano delas. Porque um dia eu cheguei e falei assim, e essa mesa desse jeito? Se não, porque eu tenho medo de quebrar. Falei, não, tá errado isso aqui. Com o tempo dá pra acumular a esperteza também. E eu vou mostrar cada uma pra vocês. Lembrando que eu não sou desse tipo de pessoa que tipo assim, ah cara, essa aqui é uma Landis Label 914. Essa é feita pelo Ryan Bassas. E eu sei assim, eu vou lá na loja. Eu acho bonita a estética das guitarras, assim, eu acho que parece uma mulher. Vou mostrar pra vocês já já, uma por uma. Limpando uma por uma, vou tocar um pouquinho com uma por uma. E eu vou falar o que eu sei, por um menos assim. Porque eu não entendo muito de guitarra não. Mas eu gosto de tocar um pouco. Eu sei pouca coisa, eu sei o básico. Eu sei o suficiente pra poder tocar um pouquinho. Você toca muito. Caralho, que massa, toca mais. Aí eu, não, não, tá de boa. Já é entregue, entendeu? Mas eu tô aprendendo que eu toco desde a igreja. Eu sou a pessoa que eu gosto de coisas musicais. E aí muita gente quer saber por que eu faço um monte de coisa. É porque as coisas têm alguma coisa em comum. E o que o boxe, a comédia e a música têm em comum é o timing. Então quando você tá com o timing afinadinho nas coisas, assim, nem que você não saiba direito. Você pelo menos não fica feito besta. Você sabe, você sabe, mais ou menos, entendeu? Não sei se deu pra entender, mas enfim, vamos lá. Vamos sacar um pouquinho aqui, mano. Será que eu sou um husky sem velho? Bom, a guitarra que nós não mostramos no outro vídeo é essa daqui, que nós compramos lá na Tailândia. Eu não sei o nome dela. O nome dela é... Pô, bonita, hein? Esse azul aí. Dois humbuckers. É uma Lavish Guitar. C-P-O-4. Minha Algarise Romance. C-P-O-4. Olha aí, ó, que linda. Olha que princesa. Esse azulzinho é muito bonito. Sujinho, por causa da viagem, tem que afinar, né? Direitinho, ó, tem aquele negocinho de cobrir a coisa aqui. Olha aí, gente. Olha aí, gente, que bacana, hein? Bora ver que o som desce. Vambora. É gravizório esse som, hein? Ixi, mar. Fica massa, né? Tem que ter um abafador, mano. Eu não sei onde é que tem. Negócio pra poder botar aqui, ó. Que aí fica assim, ó. Tá ligado. A internet tem. Eu vou fazer um negócio que é muito massa. Por exemplo, eu não sei fazer. Eu sei fazer, no caso, né? Mas mais lento. Não sei fazer rápido. Eu vou fazer um com cada guitarra. Gênio da música. Aí toca de guitarra. Aí vai ser no Instagram, esse. Então você que tá vendo aqui, pode procurar que vai ter. Que eu não consigo fazer, mas eu sei uma forma de que... Quais que fosse que ia sendo. Isso é. É, eu gosto de coisa assim. Eu não sei como você é. Eu gosto de coisa assim. Eu gosto. O rapaz, o bicho deu um jeito. Como que incomoda? É quando o cabra faz, por exemplo, em fixe que fez. Dizendo que fez mesmo, entendeu? Eu não. A dica que eu não consigo. E que o jeito que eu consigo fazer é isso. A massa? Bom, não tá. Então, no outro dia eu consigo. Do outro jeito, talvez, né? Talvez. Mas não fique muito animado, não. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Tá marromendo. Não foi feito tudo não, mas tudo bem. Vamos. Essa daqui agora. Essa daqui... Essa daqui é uma Tajima Woodstock Series. Foi quando eu... Eu comprei ela quando eu decidi. Eu vou fazer um curso pra poder ficar fazendo em casa. O curso online. Aí eu assinei o curso com o Azialzinho. Aí eu comprei esse negócio. Comecei a fazer o curso. Todo mundo faz isso. Eu vou fazer. Mas ela é muito boa e eu comprei ela porque as cordas são baixas. Mas ela é bem baixinha, você não tem que botar muita força pra poder fazer a nota. Bonita. A guitarra da Tajima foi bonita. A luta da Dima. Essa daqui é da marca de uns amigos meus aqui de São Paulo. Chama Studebacher. Essa daqui é uma Telecaster. Bonita, hein? Esse modelo que tem esse jeito que se chama Telecaster. Por quê? Não sei. Não sei se tem alguma coisa a ver com televisão. Ou é por causa disso. Não sei. Isso é que ela tem um formato diferente, né? Tem esse negócio assim, ó. Eu gosto. Tem esses detalhes assim. Isso aqui que é, tipo, parece uma parada de ser mais antiga, sabe? Tipo, pra conservar ser um pouco mais antiga. Vamos ver como é que ela se sai aí e o som dela também. Tem que dar um já planejar o vídeo do Top Gear, viu? Será que sai, mano? Sai, mano? Tu é doido, né? Ai, ai. Made in Brasil. Made in Brasil. Hanubuiut. Ou é Manubuiut? Não sei. Tô limpando tudo na minha boca. Mas é pra tirar a poeira mesmo. Não é pra passar um Serai. Eu comprei essa daqui por causa do braço dela. Que tem umas que dá uma sensação mais de impressão, talvez. O Edson toca bem, mano. Ela é boa na música também. Olha, mano. Ih, não tá quieto, né? Olha, mano. Ixi, essa é linda. Essa é deles também. Essa eu nunca tinha visto, não. Essa é dos caba. Comenta? Bonita, hein? Olha essa parada. Olha a parada do estilo que tu queria. Sim, essa daqui se chama ponte flutuante. As outras guitarras, elas vêm com alavanquinha, né? E elas podem ir pra frente. Que aí elas afrouxam a corda. Essa daqui tem um espacinho atrás, tá vendo? Mó trabalheira, mó trabalheira isso. Tá, chato. Tá, chato. Tá, chato. Nero 10. Tá ligado? vai dar certo, eu vou fazer isso aí é um brimbal fazer a manutenção dessa daqui pra deixar o braço dela bem cordinha mais fina essa daqui é um desses estilos que tipo assim, tem um estilo que o cara quer tipo, essa daqui não atende ao estilo dessa daqui me lembra a Muriçola o que? não sei, acho que é essa aqui tem a coisa olha como tá cheio de poeira essa daqui faz muito tempo que eu não encosto nessa é bonita, bicho é uma Wester depois eu limpo ela bem direitinho aqui é mais pra mostrar pra galera mesmo aqui em casa só limpa se for no tom, ó é o vídeo das guitarras ainda tem 15 guitarras que legal essa é a chave que isso? olha só e aí, cifrãozinho, diamante lewidge que isso? amassou, mano que guitarra bonita alô, Wilson quem fez? meus amigos daqui de São Paulo muito bonita me deram de presente mas eu descobri que foi eles que fizeram e aí depois eu fui atrás a primeira deles que eu tive nunca toquei muito nessa guitarra porque ela é muito bonita aí eu deixo ela quietinha não mexer porque ela tem esses detalhes muito bonitos aí eu fico, sei lá preservar essa é a mais essa é a mais mostrei todas as minhas guitarras em um vídeo a galera tá comentando no último vídeo que eu botei o nome de o que eu comprei com 50 reais e tudo que eu comprei com 50 reais na Tailândia a galera caca, caca, caviar o louco com 50 reais pessoal, como é que vai pra afinar de cabeça? tem que apurar não tem muito o que fazer você tem que apurar o ouvido pra poder você ir sabendo eu comecei a afinar de que? o segredo é afinar antes pra depois parecer que você afinou na hora você fica lá só fingindo ó como é que afina de cabeça? afinava todinha o violão no final vai indo, vai indo, vai indo quando precisa que não, ó todo de ouvido por exemplo aí a de cima tem que fazer tem dá 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 eu ainda aconselho depois que afinar dá uma boa desafina de novo aí tu faz de novo relax relax ele é bom e essa eu não sei brasileirinho toma brasilinho é bom, mano a guitarra é bom e essa daqui é top essa eu sei falar que tal essa? ah, essa daí é clássica essa daqui é a famosa Tajima Junior Fran Signature Junior Fran é o guitarrista do Oficina G3 guitarrista gospel a banda gospel de rock e aí ele usa essa daqui isso aqui pra mim foi disruptivo na época, né mano? uma parada assim de igreja e tal o cara ser roqueiro e usar uma guitarra dessa assim, né? porque todo mundo quer tudo na igreja quer tudo mais conservador, mais comportado e tal aí não teve jeito eu me apaixonei e eu comprei ela alô Juninho ela é cara porque o guitarrista é top muito cara né? e também ela tem um detalhe que eu acho muito interessante que é o braço dela isso aqui se chama escalopado qual é a diferença? ele é assim, ó todas as coisinhas são assim tô vendo tipo uma zondinha, né? não vai dar pra usar não não vai dar pra testar essa pra mostrar pra vocês mas em outro vídeo nós nós mandando você viu o primeiro aqui, hein? o Whindersson Nunes na oficina G3 e a gente direitinho aí eu faço porque tá tastejando bom, vai ficar pra outra que é equivalente é tipo assim vamos com o Brian vamos com o Brian tá outro estilo, mano o cara tem que saber apreciar de todas as formas essa daqui é uma Epiphone Zac Wilde Les Paul Custom essa daqui eu ganhei em Londres quando eu ganhei no polonês no box aí o meu manager que é o Don Luke ele me deu de presente essa daqui Les Paul tem sempre um sonzão opa, aqui os cílios alô Les Paul bora ver aqui como é ela olha só isso, cara subi mais de um tom aqui é um tom aqui é um semitom aí sobe um tom e mais um tom semitom já treinou seu bem de hoje macho o cara quiser fazer um solo brutal é só um cabo ni técnica não tem negócio já foi dois aí se tu for praquele que faz que aqui já é arpejo três um negocinho de um minuto se o cabo se der usar todos os outros tem uma varia sai como o maior retarde de todo mundo não basta ser malandro aí o segredo e depois sei lá que tá no toque do teu lanche essa daqui é top essa daqui sabe o que é essa daqui é a que ela se diz assim eu não sei o que eu como de tudo e não engorto não parece não? caralho ebanes brava eu como tudo aí tem um chocolatinho duas horas da manhã tem chocolate? olha rapaz bicho olha como é só do carro passar um pano seco velho ixi tem que limpar essas gotas essa é uma ebanes ebanes é uma guitarra no mercado ela é bem cara porque os melhores guitarristas do mundo gostam de usar essas guitarras aqui só que essa é uma versão simples ela é bonita mas é simples eu gosto de coisas assim tipo tu muito brava mas essa daqui se eu não me engano ela também tá trastejando então é aquela coisa né nem tudo que parece é ela pode ficar com mais alguns ali que tá dá uma ajeitada pra eu mostrar pra você depois caso não esteja mas eu não sei vamos ver isso bota paleta na boca que coisa com a unha e essa vai pra todos aqueles que deram gostei será que é a musiquinha dele essa é a mais cara do rebanho que isso é uma Paul Reed Smith eu acho que é não sei se o nome dessa marca é standard eu acho que é isso indonésia indonésia é ela é feita na indonésia não é outra não guitarra SE standard essa aqui não precisa limpar porque foi a última que eu comprei ela tá limpinha vamos ver o que tu acha do som dessa daqui a brincadeira besta que isso somzera tá ele toca bem mano toca muito bem ai canso o braço pra quem não é não toca muito bem eita é violenta é isso é isso